Ô, mano, tu ficou sabendo do coveiro da saga de Genshin? Então, mano, ele tá fazendo uns lo-fi aí, umas músicas muito loucas, velho. Olha o Sol de Cloud e o canal de música dele aí, velho. E aí, fala aí, pessoal? Beleza com vocês? E aí, nos amores, episódio da saga de Genshin. Eu já tô em combate aqui, mano, os bichos tão comendo meu cu. Eu tô com calor da porra, mas vamos lá, cara. Sem muita enrolação nesse vídeo, espero também que não seja um vídeo tão longo. Vamos fazer aí a missão que eu esqueci, né? Lembranças, ouro, corações da lua, pintura, sonhos e cachorros mecânicos. Vamos ver, mano. Cara, foda que esses bichos aqui... Bom, pelo menos, talvez nessa missão eu vá entender o que é aqueles inimigos ali, que é tipo umas pedrinhas que usam uns poderes dentro, ou gel, ou sei lá, uns bagulho doido. Bom, vamos lá. Espero que é de errado, porque não podemos entrar. Que estranho, parece que algo bloqueou a gente. E agora? As correntezas ali. Isso mesmo, nadar por ali, porque paz, sangue, já está. Sangue? Meme, você está bem? Que sangue? Não podemos... Nem, tá nos dias. Tá, deixico. Não podemos enrolar mais, nadar por ali. Por que a Meme tá falando tudo? Ah, é que ela tá sentindo dor, né? De certo, a pessoa quando sente dor não consegue falar, né? Não sei, né? Cara, eu não gosto muito desse filtro aqui, mano. Do bagulho, querendo comer meu cu. Ah, eu liberei essa área agora, mano. Nice. Que estranho pra mão, você lembra que a agenteza aqui é que você estava furando a direção contrária. Exatamente. Observação, o agrupamento periódico deu espaço de registro para diminuir consideravelmente a frequência desses problemas. Ah, também não entendi. É um nerd, né, mano? Sempre que é um nerd na turma, né? Sempre que eu tô falando, se puxando mais pro R, mano. Que porra, é um nerd. Tem lá, assim, cachorro é chato pra boné. Mano, seguindo ali a gente sai dessa cara, se não me engano, velho. Porque eu fiquei dando uns rolês por aí, quando eu tava procurando o quest da Simelucine, né, velho. E aí, o cara não acha nada. Porra, mano. Gostei do passeio. Foi da hora. Que passeio, hein? Eita porra. Ih, é o maluco do abismo, velho. Ele é do abismo, velho. Sabia, mas é por isso que ele é roxinho. Eita porra. Isso é o pai, velho. Era o pai, né? Agora virou um câncer. Que porra é essa, mano? Parece aquela umeboucha, aquela ameixa japonesa lá, que é amarga pra caralho, se não me engano. Uau, por que aquela pedra de gigantes estranhos se transformando daquele jeito? E olha só aquela cor, não parece um coração? Isso mesmo, isso é a forma original do coração. Espera, esse é você, Jacob? O que você fez? Como pode ver, eu estou apenas coletando tinta. A tinta, que forma interessante de descrever essa nojeira e pensar que alguém colocaria isso em uma tela. O quê? Mesmo assim, sua chegada aqui foi bem na esperada. Era um pitiquinho aqui, mano. Eu poderia jurar que eu tinha selado todas as entradas. Será que eu esqueci algum lugar? Você é um membro da Ordem do Abismo, não é? Impressionante, vocês não sabem fazer nada além de maldade. Parece praga. É tipo os fatui, né, mano? Ordem do Abismo, ó. Me poupe, não me confunda com aqueles primitivos ignorantes. O que? O cara é um dos malucos do Abismo e ele não faz parte do Abismo. O que é isso, mano? O que tá rolando? Eles e aqueles outros opressores não são nada diferentes. O poder que procura é uma ferramenta que apenas alguns podem usar. O que for causa aqui é a verdade e a igualdade. É a libertação da vontade. Assim como o meu amigo disse, aqueles que não são fracos de consciência serão subjugados pelos deuses ou pela morte. Chegue de conversa via fiada se você não está com a Ordem do Abismo. Como você explica a mágica que usou mais cedo? Apenas usei o poder do Abismo pra reverter o processo de cristalização, só isso. De qualquer forma, eu não esperava ver seu coração tão atrofiado depois de apenas algumas centenas de anos. Por isso, ele precisou ser reiniciado pra que eu conseguisse sangue suficiente. Sangue suficiente? Sim, um método bem deselegante de fazer as coisas, pra ser sincero. Enfim, não há outra maneira. No início, eu até pensei que poderia obter sangue coagulado da Sirita Meme através de meios mais pacíficos. Isso teria permitido o plano acontecer sem alertar os caçadores das sombras. Infelizmente, o tiro saiu pela culatra, uma lástima. Caçadores das sombras devem ser os lobos, né, mano? Espera, você não tinha dito que queria tinta? Que papo é esse de sangue coagulado que você está falando? Explique. Espera um momento. Isso é mais interessante do que eu pensei. Então, vocês realmente não sabem o que essas tintas realmente são o poder que elas possuem? Entendo, entendo. Parece que eu falei demais. Quem teve o mente inesperado? Mesmo assim, eu não consigo compreender se não compreende o valor dessas tintas. Por qual motivo se aproximariam da Sirita Meme? Não nos rebaixa o nível de calculistas traiçoeiras como você. Além disso, não foi você que invocou os monstros mais cedo porque você fez... Hã? Porque você fez isso? Porque você teve que atacar outras melocinas. Atacá-las não... Não tempo para coisas tão irrelevantes assim. Oh, tá em dia aí a tradução. Bem, em teoria, a matriz que eu ativei naquelas ruínas para reverter a cristalização de fato poderia ter aberto temporariamente um caminho para o reino das bestas. Imagino que foi assim que os monstros das quais você mencionou foram atraídos da TQ. Ah, mas eu digo... O Oscar se atrai por uma carcaça na beira da estrada. Sono, cara. Só começar a gravar aqui em Chico, mas me dá sono. Enquanto essas melocinas são irrelevantes, temos coisas mais importantes a discutir. Você... Agora, Sirita, serve-se assim e minha curiosidade. O que você acha da forma original desse local? Agora que você pode vê-lo. Olha para seus pés-sangue fluindo como um rio fertilizando a terra já empoeirada com sua essência gordurosa. E se eu te contasse de que um dia um grande desastre se cairá sobre esse lugar, como você reagiria? Do que você está falando? Sangue e essência? Esse lugar não ficou só um pouquinho vermelho? Negativo. O sangue já chegou até os tornozelos da Sereto-Seph. O índice de contaminação agora é 10 vezes maior do que o limite do corpo humano. Eu recomendo que todos os presentes deixem a área imediatamente para sua própria segurança para evitar as seguintes reações. Alergias, confusões, distorção da matéria branca, desorientação mental e... Entendo, entendo. A contaminação já chegou nesse ponto. Que triste, mas não temos. Eu irei ter libertar. O tempo previsto pela fórmula mundial está chegando. Falta pouco tempo. What the hell? Oh my God, vai ter que te enfrentar, cara. Eu achei que a gente poderia ser amiguinhos. Ele vai pegar... Bom, ele pegou o vidro. Mano, esse aqui é para ser aquele boss lá do amigo. Não é esse bagulho novo aqui, mano. Eu estou com medo de bursar ele e acabar minhas armas. Ah, tá, tá. É de boss. Tranquilo. Mamon. Fascinante. Achei que vocês haviam chegado nesse local por pura sorte, mas parece que eu estava enganado. Só sei minha curiosidade novamente, Sereto-Seph. Quem você é exatamente? Isso não é da sua conta. Eu vou responder bem. Não importa. Eu só estava curioso. Eu tenho um tempo para se pensar aqui. O momento que você está chegando, eu já tenho sangue suficiente para usar. Qualquer enrolação pode acabar chamando a atenção indesejada. Não vamos deixar você escapar de que momento você está falando. Isso não é da sua conta. Afinal de contas, não tem nada a ver com vocês. Enfim. Sef, cuidado. Mas o quê? Nossa, eu estou muito empolgado. Oh my God. Pior, pera que eu estou empolgado. Eu estou achando legalzinho que é treta, mano. O que é isso, seu maldito? O que você fez com a Sef? Eu não usaria essas palavras. Isso é uma questão de utilidade, não moralidade. Sim, você realmente é muito forte, senhorita Sef. Mas eu não diria o mesmo dos outros. De onde esses monstros saíram agora? Sinto muito de acabar em gold, mas sinto que não posso ter deixar de fazer isso. Senhorita Meme, senhorita Pai Mão, por favor, fique atrás de mim. Minha missão é proteger todas as tentativas de feri-las. Não terão sucesso. Agora é a parte do dog, mano. Quanto à arrogância, seu pedaço de ferro, velho senhor. Você foi incapaz de defender a Mary, hein? Ih! A Mary não era a mina lá da missão lá da ordem da rola grossa lá? Tudo que você falar hoje é repetir aquela mesma incompetência. Eita, porra, Mary, hein? E caso eu sobreviva essa batalha, a besta gigante é revivida. Erais, magalha de gerir todos vocês. Bem, então, adeus. Ah, cara, pô. Gostei de ti, mano. Ih, mano. Olha o meu naipe, mano. Ah, eles estão vindo nessa direção. Bora, seu amor. Salva nós. Ah, inicialização. Sempre de acordo com a análise realizada, seus ataques não tem efeito alguma contra a estrutura. Tá, ó. Eu não posso mover, não posso fazer nada, mano. E como esse hipóteses tá ajudando, temos que pensar em algo rápido. Foda que a legenda, né? Ih. Ih, é amigo aqui no pai. Ih, esse bicho é o pai? É um primo fissurador. Ele está vindo na direção do viajante. Ele está atento... Uh, boa, valeu, mano. Agora mata ele. Ih, 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 ih. Ué, esses bichos me atacaram no abismo lá, velho. Gosto deles, não. Quem viu a live, viu, mano, os meus bonecos sendo explodidos. Ufa, acho que finalmente... Eles estão seguros, né? Mesmo assim, o que era aquela coisa redonda? Era como se estivesse nos ajudando. Bem, meu, você tá bem? Sim, pai. Ih, eu não sou teu pai, não, mano. Vai tomar no cu? Hã? Hã? Aqui? Ó, o pai-mão achou que você estava falando com a gente. É aquele som de novo. Entendo, já que essa é a sua vontade, será feita aí, mano. Ela vai sacrificar a gente. Se eu for pai-mão, vocês poderiam fazer uma pose? Vou começar a desenhar. Caralho, mano. De onde eu pose, velho? Eu não sei nenhuma, cara. Eu sabia. Assim. Espera um momento. O pai-mão ainda não se preparou mentalmente. Nem pensou em que pose fazer, na verdade. Por que você está fazendo isso aqui? E agora? Eu não sei como explicar, mas acho que o Seymour pode ajudar. Módulo de lógica calculando, tentando racionalizar o motivo para a questão. Resultados, dados insuficientes. Não é possível responder. Meu módulo de lógica concluiu que sua decisão está longe de ser lógica. Se ele está bem... Ah, cara, medo do Zulus. Sério, pai-mão, Seymour... O quê? Sério, Seymour, o que você está fazendo? E depois, por que você empurrou o problema para ele mesmo? Minha diretriz principal é organizar fragmentos de dados. Seymour, você está bem? Eita, parece que ele pifou. Desculpe, pai-mão, mas não temos tempo para explicar isso aí. Se não for agora, vai ser tarde demais. Bom, está bem então. Isso não parece muito certo, mas pai-mão, confio em você. Eu também confio em você, baby. Meu Deus, cara. Sei que você não vai fazer nada para nos machucar de propósito. Mas pai-mão ainda não decidiu qual pose vai fazer. Tudo sob controle. Fazer uma pose e cair dentro, mano. Nossa, mas que pose bosta. Isso mesmo, não tem para onde correr agora, mas onde pai-mão deve ficar. O que você acha? Essa pose vai servir? Sim, vocês estão ótimas. Agora deixa o resto comigo. Meme respira fundo, quase como encorajando-se. Com alguns movimentos de sua pequena cauda, começa a trabalhar, sim, dizendo uma palavra. As expressões dela e os olhares que ela lança a vocês são sinceros e resolutos. Alguns diriam solene. Não muito tempo depois, Meme termina a pintura. Está feito. Uau, isso foi super rápido. Vem, Seth, vamos dar uma olhada. A gente não está vendo? Eita porra. É um prazer lhe conhecer. Espera aí que eu estou baixando a câmera. Que porra é essa? Alô? Sinto muito, Seth. Eu lhe trouxe para cá antes mesmo do D-Zeroi. Posso pedir para me ajudar a eliminar aquele veneno? Seth, por favor, ative os prismas para eliminá-los. Oh, cara, pô. Se eu desejo é uma ordem, campeão. Vamos aí, né, mano? Tudo é eu aqui nessa lasca, meu. Ei, ei. Toma aí, velho. Toma aí. Toma aí. Nossa, cara, o pai é bom, hein, mano? Ah, problema resolvido. Obrigado, Seth. Deu, acabou a missão. Posso lhe chamar para vir aqui em cima. Ainda tenho tantas coisas a te dizer. Tenho tantas coisas para te dizer. Mas com palavras, não sem mamar. Como é grande a minha rola em você. Eu acho que farei mais sentido. Como é dura a minha rola em você. É, pô. Você finalmente chegou. Eu sempre quis conhecer. Caralho, é uma melocine. Conversar com você, Seth. Você me conhece? Sim, eu estive assistindo esse tempo todo. Ou devo dizer, sentindo? Ei, rapaz, que porra é essa, pô. Eu senti sua presença desde que aquela minha criança que ama arte trouxe você ao meu corpo. Foi como se uma luz quente estivesse correndo de um lado para o outro dentro dos meus órgãos e vasos sanguíneos. Elinas. Sim, esse é o meu nome. Lindo, não é? Eu amo. Por que você apareceu na forma de uma melocine? Porque, ora, eu acho essa forma muito bela. Você também não acha? Ah, é fofinho, mas é fofinho. Eu as amo muito, pois... Ih, mano, Elinas é fã, então. Pois são todas minhas adoráveis crenças. Aqui eu posso decidir minha própria aparência. Então, obviamente, escolhi a aparência que mais amo. As melocines são suas crianças. Isso mesmo, isso aconteceu há muito, muito tempo. Não muito tempo depois de eu ter experienciado a morte pela primeira vez, eu acho. Muitas, muitas pessoas, o espírito das águas primordiais e muitos animais de metal entraram em meu corpo. Pensei que eles, como aquelas outras duas pessoas, estavam aqui para explorar e recolher de meu sangue. Originalmente, eu estava muito contente em ter gente aqui, mas eles escolheram brigar uns contra os outros ao invés disso. Mas, claro, eu estava morto naquela altura. Eu estava fraco demais para fazer algo, além de assisti-los em silêncio. Sentiu as feridas que deixavam dentro do meu corpo. No fim, alguém desencadeou uma explosão que causou uma onda de choque terrível. Muitas pessoas morreram e aqueles animais de metal... É, tá, tô lendo, certo? Também morreram, o sobrevivente saiu... É que buga tua cabeça, tu lê, animal de metal, mano. Eu ia falar mental, mano. Sobreviventes saíram e tudo ficou muito quieto, mais uma vez. Muitos estilhaços afiados do impacto da explosão penetraram meu corpo mais. Depois, uma vida minúscula surgiu daquelas feridas e a da minha carne machucada. Eu estava tão feliz, pois elas eram lindas e inteligentes. Além disso, foi quando eu percebi que eu podia fazer mais do que destruir. Eu podia trazer vida nova a este mundo. Então, eu falei com elas e elas contei muitas coisas. Eu as ensinei como construir um lar pra elas poderem crescer bem. Então, havia felicidade e animação em todo lugar. Depois, elas gradualmente se tornaram capazes de ouvir a minha voz. Mas não tinha problema. Assim como a minha mãe já deu adeus a mim, todas as crianças devem crescer e deixar seus pais. Apenas aquela criança que ama pintura ainda fala comigo. E ela até trouxe suas amigas. Foi assim que eu conheci vocês. Sou verdadeiramente feliz que esse é o caso. E então você é o pai da May. Isso mesmo. Ainda assim, você é realmente especial. Só percebi como meu sangue era venenoso a humanos quando já era tarde demais. Mas quando você entrou em contato com meu sangue, peguei AIDS. Você não só evitou o envenenamento, como também lentamente se conectou à consciência das minhas filhas. Você passou a ver e sentir muitas coisas. Você é a segunda pessoa que eu encontrei que eu não temia meu sangue. Ah, se apenas houvesse mais gente... Ah, eu vi meu irmãozinho. Quem era outra pessoa? Ah, então vocês não se conhecem? Eu vi vocês dois falarem tanto entre si. Eu me refiro à pessoa que fez meu coração bater novamente. O Jacob. Ah tá, é o Jacob. O Jacob é humano então? Muito, muito tempo ele e outra pessoa vieram ao meu corpo coletar meu sangue. Pode ser meu irmãozinho e absorver meu sangue e realmente deixar ele muito animado. O que é isso, mano? Putz, esse bicho fala meio estranho, mano. Na época minhas filhas ainda não tinham nascido e eu me sentia muito solitário enquanto jazia aqui. Assim, eu estava muito feliz em conhecê-lo e fiquei muito feliz em tê-lo ajudado. Ele deve ter tentado revivir meu coração para me agradecer por ajudá-lo usando meu sangue. Mas eu sei que não posso aceitar sua gentileza assim e eu agradeço por impedi-lo e a mim. Por quê? Bem, se eu tivesse sido revivido, meu coração teria batido. Meu sangue teria fluído e meus órgãos internos teriam vindo à vida novamente. O que aconteceria com minhas crianças, então? Elas e suas lindas casinhas seriam esmagadas e digeridas. Isso também seria uma tragédia terrível. Eu posso parecer assim agora, mas meu corpo é, na verdade, muito grande e assustador. No início, meus irmãos e eu saímos da nossa mãe e viemos brincar na superfície. Mas eu percebi no final que as coisas que eu achava divertidas e alegres eram aterrorizantes para outras pessoas. Mas já era tarde demais. Eu me enchi de tristeza e arrependimento. Caralho, é um monstro arrependido, mano. Bonitinho. Por isso, eu pedi a meme para usar meu sangue para criar uma pintura e dar a você. Assim, eu terei a chance de te agradecer pessoalmente. Obrigado, Seth, por parar meu coração contanto que eu viva. Essa frase não faz sentido porque eu paro o coração e a fala contanto que eu vivo eu trarei sofrimento. Ah, tá, 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 tá. E é que eu não sei ler, né, mano? O cara não sabe esperar. Eu jamais desejo que isso aconteça novamente. Não precisa me agradecer. Mas, mano, vou falar com esse NPC que é meio bizarro, velho. Digo, eu também fiz isso para sobreviver. Entendo. Enfim, essa é uma rara oportunidade. Eu não estive com a mente tão clara e focada há muito tempo. Por que não conversamos sobre outras coisas? Ah! Tem mais alguma coisa que você queira falar, Seth? Ah, vamos explorar uns diálogos, né? De onde você veio? Assim, minha mãe é o motivo pelo qual eu existo, mas é a pessoa mais incrível desse mundo. Ela me deu esse nome e é um nome adorável. Antes de eu nascer, eu flutuava na escuridão cósmica. Era... Nossa, bizarro, hein? Era frio e bem solitário por lá. Era tão triste que eu costumava chorar. Mas, mais tarde, eu ouvi a voz da mãe. Ela desejou que eu nascesse em um mundo maravilhoso. Me deu vida, um corpo forte e saudável que poderia andar pelo mundo. É esse lindo nome. Ela queria me dar vários irmãos, que eu conhecesse vários amigos e visse as belas gestas além da escuridão cósmica. O que seria essa escuridão cósmica, né? O que eu... O que eu tô achando... Ela pode ser um extraterrestre, né? Que nem o Tabi Vitor é um extraterrestre, porque não é de Teivate aqui. Ou... Ela nasceu no abismo, tá ligado? Não sei, velho. Alguém aí me clareia a mente que eu tô aqui só pensando em coisas nada a ver. Ela não me enganou. Eu fui muito feliz. Meus irmãos mais velhos me trataram bem. Mais tarde, muitos outros mais novos vieram. Eu tratei eles assim como meus mais velhos me trataram. Mais tarde, deixamos o mundo debaixo da terra. Senti o vento passando pela minha pele. O calor do sol, águas congelantes e quentes. A vida é incrível e foi incrível poder conhecer esse mundo. Apenas mais tarde que eu descobri que eu era diferente das vidas deste mundo. As coisas que me traziam felicidade, as coisas que me interessavam. Eu era assustadoras e terrivelmente dolorosas pra aqueles deste mundo. Eventualmente eu caí aqui e morri. Isso me entristeceu, porém me alegrou. Eu valorizava a vida que a mãe me deu. Mas a minha vida trazia eles tamanha dor. Então foi melhor assim. Mais tarde, assim como a mãe me deu a vida, eu dei vida às minhas filhas. Pra que possam andar neste mundo. Isso me deixou bem orgulhoso e muito feliz. Tem mais coisa que você queira falar? Sobre o Jacob. Aquela pessoa de antes, infelizmente eu não sei muito sobre ele. Ele não é como você. Mas depois de beber do meu sangue, ele não consegue falar comigo da mesma forma que você. No início, ele veio com outra pessoa pra procurar pelo sangue dentro do meu corpo. Naquela época, eu conseguia sentir que eles eram diferentes. Existe algo dentro dele. Um pouco de poder frio e obscuro dos cosmos. Óbvio, então. É isso. Então eu pensei. Meu sangue será útil pra ele. Maravilha. Mais tarde, ele vinha com frequência pra coletar meu sangue. Até o momento em que houve uma enorme batalha envolvendo várias pessoas aqui, incluindo ele. Ele não voltou depois disso. Pra ser sincero, eu estava preocupado que ele poderia ter morrido. Imagine o quão feliz fiquei ao ver que ele retornou vivo e bem e tão alto e forte. Então o Jacob não é um cara normal aí, né, velho? Deve ser um dos caras de carreira, talvez, né? Mano, tá explodindo minha mente na informação aqui. Ai, caralho. Tem mais alguma coisa que eu quero saber? Vamos ver, mano. Sobre os primo-fissuradores de antes. Ah, bem. Eu vi que vocês estavam presos. Eu pensei. Se vocês continuarem, eu serei revivido e vocês todos morrerão. Minha força começou a retornar. Então eu pensei, por que eu não uso essas células pra... Aquilo é célula? What the fuck? Pra atacar o que prende vocês? Assim vocês conseguiram se mexer. Aquelas são só células. Isso mesmo. Elas podem até ajudar a expulsar coisas prejudiciais do meu corpo e proteger minhas filhas. Entretanto, elas não são inteligentes como minhas filhas. Então atacaram vocês também. Lamento por isso. Mesmo assim, fico feliz por ter ajudado. Cara, as tuas células são fortes pra caralho, hein, mano? Só pra falar. Tem mais alguma coisa que queira falar? Último diálogo. Eu preciso... Ah, tá. É, preciso ir pra irmão e meme vão se preocupar. É verdade. Bem, eu também estou quase sem tempo. Tenho muitas coisas que eu adoraria conversar, mas a vida que recebi dessa vez já está quase no fim. Você poderia me fazer um favor, Seth? Que você precisa. Você poderia dizer a meme o que dizer... Que tal isso? Suas pinturas são muito lindas. Eu te amo e estou muito orgulhoso. Ah, certo. E por favor, se dê bem com suas irmãs. Elas te amam muito. Muito obrigado, Seth. Tá. Pode deixar. Tudo bem, então. Obrigado. Honestamente, foi ótimo conhecer você. Algum dia eu espero poder caminhar por este mundo sem medo de causar mal ou mortes aos outros. Nossa, que frase, mano. Legal o silêncio desse lugar, né? Quando essa hora chegar eu vou te mostrar minha forma verdadeira. Nossa, será que um dia, mano, é? Será que é capaz? Nossa, Royo. Não brinca com isso, não, mano. Caralho. Nossa. Será que é o final, velho? Ei, Seth, Seth, você tá bem? Tá encarando essa pintura há um tempão. Sério. Cara, eu tava assistindo. Você estava igual o Seymour. Ele só disse que ia procurar por dados e desde então ele não se mexeu mais. Suas pinturas são muito lindas. Eu te amo e estou muito orgulhoso de você. Não, Seth, você e eu você. Ih, cara, não sou for não. Para com essa porra aí. Espera só um minuto. De onde veio tudo isso? Você tá bem? Meus olhos estão um pouco secos de tanto encarar. Alguém me pediu para repassar essas palavras para mim. Entendi e agradeço. Por favor, se dê bem com suas irmãs. Elas te amam muito também. Eu... Qual foi? Eu sempre me dei bem com todo mundo, sério. Mas já que o pai disse, entendi. Obrigado, Seth. Paimon não percebeu isso antes. Nossa, olha que doido isso, velho. Mas quando aquela coisa ali voltou a ser pedra, a tremendeira de antes também parece ter parado. Então você estava tão ansiosa para... Mano, o cachorro tá de boa ali, mano. A senhora dá para pintar para nós porque... Espere, paimon entendeu? As pessoas dizem que pinturas muito boas são imersivas, né? Então você pintou para emergir o Seth, certo? Não, isso não faz sentido. O que aconteceu? Então eu vou explicar detalhadamente depois. O problema aqui parece ter sido resolvido, pelo menos. Tudo bem, então. Mas é melhor você explicar depois. Seth, paimon, o que vocês acham dessa pintura? Vocês já sabem, podem falar à vontade. Eu não tinha muito tempo e não estava nas minhas melhores condições, por isso não estou tão confiante assim. Mas parece que eu estou procurando uma desculpa, eu tenho que parar com isso. Então, o que eu acho? É até mais legal do que paimon... É até mais legal do que paimon de verdade. O que? Paimon não entende nem um pouco a pintura. Isso é maravilhoso. Paimon não sabe o que dizer sobre a sua arte, além de parecer incrível. Eu acho que isso é o ápice da sua técnica. Bem, se vocês gostarem, eu fico muito feliz. Eu não sou boa oradora, diferentemente de vocês, paimon. Mas quando eu estou com vocês, estou feliz. Por isso, quero dar algo que deixe você feliz também. A organização preliminar do fragmento da memória é concluído. Vou ser mortado de volta. Agora eu posso responder as perguntas anteriormente. Sim, que resposta também. Que? Geralmente, sem resposta, que perguntar da mestre dela. Aquela sobre a minha mestre que a senhorita Paimon perguntou, assim como o meu propósito mencionado anteriormente. Eu sou o protótipo 4ACV07, projetado por um barulho mecânico. Pra acompanhar e proteger a minha mestra, a senhorita Mary Ann. Ah, Mary Ann, aquele cara de que eu menciono esse nome também. Cara, a gente conheceu uma Mary Ann, velho. Isso que é foda, né, mano? Por onde a gente era pra fazer essa quest antes daquela lá, né? Positiva. A senhorita Mary Ann era a minha mestra e minha diretriz principal era acompanhá-la em nome de... Daí a ordem, né? Em nome da ordem, alguma coisa rosa. Ah, eu não lembro o nome daquela bosta. É garantir que ela sorria com alegria. Eu não pude realizar aquele dever por... Nossa senhora, meus ciclos mecânicos devido à falta de um módulo de transmissão. É, e ela sempre tinha um cachorro, né? Que não era um cachorro, era um javali. Duas vezes a gente viu essa noice aí, Pitinha. Tá aí, mano. Na verdade, eu também não posso determinar a localização atual da senhorita Mary Ann. Eu posso. Isso jamais deveria fazer minha unidade de lógica necessita de reparo imediato. Por isso que ele pode mergulhar e tals também. Assim, se vocês não se importarem, permita-me que eu parta. Meu módulo de dedução padrão já calculou a localização mais provável onde eu posso coletar informações e deveria ir pra lá. Espera, você está indo embora? Positivo. Agradeço pelos seus cuidados. Até agora a senhorita Mary Ann, mas eu tenho um dever a cumprir. Então eu irei também. Negativo. Nível de perigo deduzido alto. Para sua segurança, eu devo recusar sua proposta, senhorita Mary Ann. Mas prometo que retornarei e expressarei minha gratidão formal à senhorita assim que eu encontrar minha mestra. Infelizmente, algumas das minhas memórias permanecem danificadas. Então eu não sei se, precisamente, onde atualmente está a ordem da cruz de Narciso que eu preciso encontrar. Aê, falou o nome do bagulho. Assim, minha busca inevitavelmente levará muito tempo. Por isso, você tem meu pedido de desculpas adiantado. Ah, entendo. Tem algo que você deve fazer. Por isso, você deve partir. Mas você vai voltar pra me encontrar, não vai, senhor? Positivo. Tudo bem, então. Tenha cuidado, senhor. Você tem que voltar, certo? O meu amuleto, o símbolo da minha vida, está com você. Então não vá quebrar em algum lugar que eu não possa te encontrar. Você tem minha palavra, senhorita Mary Ann. Eu concluirei minha missão e retornarei as suas coordenadas espaciais. Ok, entendi. Então, enfim, de repente eu consegui um lampejo de inspiração. Então eu vou pintar agora. Não se esqueçam de voltar e me ver quando tiverem terminado o seu trabalho, ok? Fechado. Vamos cuidar do Seymour pra você por hora. Quê? Agora eu vou com o Seymour? Tudo bem, entendo. Sef, Paimon, Seymour, fiquem bem, certo? Eu vou indo. Tchau, cara. Eu gostei dela. Nossa, ela desceu o barranquinho ali meio bizarro. Meio, meu. Então, onde vamos agora? Seymour mencionou esse lugar chamado Ordem da Cruz de Narciso, né? Gente, como é esse, Paimon? Para de nóia. Ordem da Cruz de Narciso. Ordem da Cruz de Narciso, que lugar é esse? Buscando dados insuficientes e impossibilitados desse poder. Mas a gente sabe o que é, meu. Meu módulo de dedução padrão só foi capaz de dar esse nome. Fora isso, eu não possuo qualquer informação relacionada. Espera, então como devemos encontrar o lugar? Podemos ajudar? Calculando o afirmativo. Sua presença na jornada aumentará imensamente a sua taxa de sucesso. Muito obrigado pela sua ajuda, senhoria do Sef. Mas enfim, vamos lá. Quando tudo estiver decidido, vamos trazer Seymour de volta para a meme, certo? Missão concluída. Cara, vai iniciar alguma coisa? Não. Ah, ganhei a pintura aqui, mano. Posso colocar no bule. Ah, eu queria poder ver mais a pintura. Ah, mano. Ah, eu não vou entrar lá no meu mundo só para ver a pintura, tá ligado? Que se lasque. Mas eu estou um pouco curioso. Eu queria ver, mano, se por aqui agora pelo mundo aqui no joguinho vai ativar a continuação da missão do Seymour. Se alguém sabe se isso acontece, me diz exatamente onde é que fica aqui. Que eu vou dar uma olhada, mano. Porque, né, eu estou bem atrasado aqui em Fontaine, né? Porque eu já expliquei. Fiquei duas semanas aí, muita treta e tal. Então, se alguém está sabendo de algo, comenta aí. Isso vai ajudar bastante. Bom, é isso aí, mano. Deixa o like. Acabou o episódio, cara. Quase meia hora de vídeo. Bom, estou derretendo que dê calor. Mas é isso. Um beijo, abraço e eu fui. Falou.